Jornal da Manhã. Canal Rian Mix CDs ou considerados. Considerado. E para comandar todo esse verdadeiro show. Esse verdadeiro show. DJ Tiadinho Top. Então chegou a hora. Levantem as mãos para cima e façam a pedra. Por aí, que as pessoas bebam, andam muito violentando. Olha ele, meus amigos, depois de cinco cedo. Olha ele, meus amigos, depois de cinco cedo. Olha ele, meus amigos. Bora vigia! Ei, moleque, bom! Um vira beijoqueiro, outro vira brinca. Tem os que amam, todo mundo dançado. Só quem tá solteiro de verdade aí. Quem nunca vai casar, como é que é? Aponta pro seu amigo que não superou. Aponta pro seu amigo que já pegou um chifre aí. Aponta pra sua amiga que sofre pelo ex. Também aponta pra ela aí. Tem os que charapela aí. Tem os que charapela aí. Tem os que charapela aí. Hoje eu depenei o bar de volta e lhe até de manhã. Hoje eu depenei o bar de volta e lhe até de manhã. Obrigado, meu parceiro. Pitbull também tá aí com a gente. Um abraço, mano! Tô aí do ladinho! Fogo no poteiro, vai virar salseiro. Se eu não te como, eu te aventei. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que a santinha vira puta aqui. Rubi lá e te cipei. Ele pra baixo e baixo da umbral, ela pra se sarra, sarra, sarra. Obrigado, meu parceiro, adentro, vem daqui. Aqui, baixo e baixo da umbral, ela pra se sarra na minha pica. O que que tu fez com o meu feitiço? Tu representou sentando pra bandido. Tem mel na xereca, tu deu uma sentada. Agora virou o contarte preferido. E passa pra dona, tu sabe? E a galera vai chegando de voltão pra curtir o nosso poderoso. De volta e vigia! E o que que tu fez com o nosso que é chefe? Rico bem novinho. Banca silicone só jogando no tigrinho. Vai novinha, desce e ganha presentinho. Senta pro tildão e... Olha só o tigrinho. Que que fazer com o nosso que é chefe? Rico bem novinho. Banca silicone só jogando no... Inclusive o parceiro Gersinho. Lá do Tauado aí com a gente. Hoje tá de aniversário. Ele tá com a pedra. Descarros guardado na minha garagem. Vizinho pensando que eu fiz uma fresca. Ele me... Ele me inveja. Ele me... Ele me detesta. Fica falando muito na internet. Mas quem te pega um tiro... Vem pra gente começar! E aí, bandida! Alô, novinha, que feitou da produzida. Que foi o baile do pressão do fode. Fode, fode. Alô, novinha, que feitou da produzida. Faz a pedra! Que foi o baile do pressão do fode, fode. Toma, na área! Que foi o baile do pressão do fode. Pra quem tá solteiro! Minha área tá bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que ia acontecer. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas put... Vem bandida! Nas putariasinha. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas put... Não é brisa sem fazer a lade. Viu, rubi, light? Seu só tem menino, seu vai. Se for de fontes e massagem, ou daqueles gostam que nós não tem piedra. Olha, inclusive, o parceiro Mochila tá ali com a gente. O homem que tava lá no sul do Brasil, e hoje tá aqui fazendo a pedra! Você quer uma retada do tom? Toma uma retada do tom. E o Luzinho, Luzinho! Você quer uma retada do tom? Você quer uma retada do tom? Você quer uma retada do tom? Não sei de nada, e ela me viu na rua da água, botando fogo. Como é que vai ser hoje, vigia? Um beijo um pouco distante, se satisfaz. Tô na onda do clã que eu tiro pro roli. Alô, Mauau, ele já tá na área, verbo. Se não é sério que eu toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima e não é sério que eu toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima e não é sério que eu vá. E eu vou Hollywood. Minha bandida! Ela vê por cima e toma, me toma, me toma, toma, vai, 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 vai. Mais um set, tem um top do momento e um DJ, Tiaguinho Top. Eu me poda, minha mamãe no beco um pouco distante. Me satisfaz, não dá pra cangue tipo Hollywood. O bagulho doido Tá tocando vai pra cima Então toma, 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 toma pra cima Toma, 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 toma É o melhor lugar pra eu esquecer Tua aí mulher É o melhor lugar pra eu esquecer Tua lá É o melhor lugar pra eu esquecer Tua aí mulher É o melhor lugar pra eu esquecer Tua aí mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Só quem tá soltando bota a mãozinha Pra cima Toma, 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 toma O DJ Lohan Tá cheio de moral Negra gente Já tô a capazinha do cara de mal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal, medo, mal, 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 mal Eu sou, eu sou, eu sou mal, eu sou Chegamos A voz tocou antes desse bicho Se eu tivesse uma pistola da Rá Tiritude Lá vai fogo Lá vai fogo Joga pra cima Joga pra cima Joguinho top tá tocando e eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia Que porra, Tia Toma, 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 toma Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit pega Pega, pit pega Bora, pit pega Pega, pega Ela vem o fogo Do filho Aí tu dá pedra O Tiaguinho bota tudo O top vai, coloca tudo Bora, virginha Já vem o fogo O Tiaguinho top tá tocando Aqui no Robizão As menina tão milica Pode vir, bandida Localiza aí Falou, parte o cabarezinho Localiza aí Falou, parte o cabarezinho Na tua siliconada O corpo de chão Empina Bota a palma Dá a palma No chão Empina Toma, toma, toma Vai no caqueado Toma, toma Toma, toma Toma, toma No caqueado No caqueado No caqueado No caqueado Bora, bora, bora Pode vir Pode vir Pode vir Vem bandida Vem bandida Bora, bora, bora É hoje que a santinha vira Puta rubilote Sempre brilha Debaixo da umbral Vou trilhar até de manhã Hoje eu dei peninho, pode Vou trilhar até de manhã Pobalhoni doido Tá dizendo por aí Que as pessoas bebam nada muito violenta Olha eu Tiaguinho top Depois de cinco cervejas Olha eu Tiaguinho top Depois de cinco cervejas Olha eu Tiaguinho top Me empacapá Um vira beijoqueiro Outro vira brincal Tem espiado Todo mundo Bora pitbull Não posso esquecer Ele tá aqui do latinho Fazendo a pedra do Rubi Tem os que chára pela ele Tem os que chára pela ele Aí é boa Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver Canta aí bandida E a luta a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre The Rock The Rock Ruby Light É o Todo Poderoso O Todo Poderoso Mery tá chegando Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Se você viram Se você viram horas Não liga pra quem espera Pra quem tá solteiro De verdade aí Dá pra ver a mão Vem com o top Aplaudir Mas sentir Não dá pra viver E aí Gessinho O homem tá no peso Ele tá na ferro Pedraga E aqui Não vou esquecer As leitinhas de amor E doido Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Ela ficou desnorteada De serio da loló Ela puxa 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 tudo Puxa tudo De uma vez só Ela já tá Embrasada Puxa Puxa tudo De uma vez só Pra endoida Pra endoida Pra endoida Corrupt boy Me doida Me doida Me doida Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Vai no gagueado Toma 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 Vem meu amor Amor eu sei Te magoei bem Amor eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu falei que vigia o bagulho ia ser doido DJ 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 Dá-lhe meu DJ Tiaguinho Top 3, 2, 1 Vai Alô DJ Tadeu Ele tá com o Top do Paral Não vai passar mal Ele tá com a pedra calcinha E doido Me doida Me doida Me doida Me doida Me doida Me doida Meu parceiro West Tá aí com a gente Ele tá fazendo a pedra Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E aí meu parceiro Renãozinho Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhar Estão aí do nosso ladinho Estão aí do nosso ladinho Pressionando tudo também Eu sempre brindei meu coração E aí meu parceiro Renãozinho E aí meu parceiro Renãozinho E eu amo você, podem me prender, pelo que vou fazer Quando eu falo que o light tá na área, que o pagudo tá doido E na docinha, na docinha, na docinha, vai na docinha, vai na docinha, vai na docinha, vai na docinha Quem não tem história, é apagado da memória E a nave do som, agora está de volta Pela balança, o esqueleto vem dançando, tem que ver Pela balança, o esqueleto vem Reduzido, né, Potinho? Dessa morina, dessa morina, dessa lourinha Agora teme, 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 teme Ó que doido Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai Pra mulher que tá solteira, pra mulher que não depende de homem pra nada Vai bandida, vai bandida, vai bandida Me encardou Um, dois, três Láster, Didi Mombai Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém E é de 50 prazer Bom dia, então vamos acabar Vamos deixar Bojo Alonzinho Não tem por que insistir no erro De rock Não diz te amo Não, não vai Obrigado meu parceiro, Pitbull tá aí Alô Pitbull Não, por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Quem tá solteiro, canta, canta, canta aí Mas não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh Essa história não tem fim não Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai no caqueado Vai no gigado Vai no caqueado No gigado Toma, toma Eu roubei o lanche Obrigado meu parceiro Marquinho O moranguinho voltou o táxi também Tô aqui na área Fazendo a pedra do Rubi Faz a pedra do Rubi Oh que doido Sou a piranha do banheiro Adoro um baqueiro Bagulho vai doido Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Vela piranha do banheiro Pra você eu faço aqui Só que eu faço aqui Só que eu faço aqui Só tem 17 anos e o que vai acontecer Toma, toma, toma Vai Ruby Vem fazer a pedra do Ruby Esse ano é o ano do novo poderoso Ruby Ruby Light O todo poderoso Eu aqui Vem fazer E faz a pedra E faz a pedra Joga a mão pra cima E faz a pedra E doida E doida E doida E doida E doida E doida Pera um pouquinho Ruby vai tocar Pera um pouquinho Pera um pouquinho Ruby vai tocar Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas votos No meu céu Vai bandida Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor me desligue E hoje ela tá solteira aqui no Ponderou E só vai Vem dançar Tô sofrendo Querendo Seus beijos Só depende dela Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Eu falei que aqui o bagulho tá doido Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Me adivide Não deu Não deu não Meu irmão Não existe fronteira Pra nos segurar Mala Gustavo não chega É um DJ Alonzinho aqui Meu irmão Eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar Minha gente bandida A gente se ama Na cama Na cama No rubi Pegue a sua estrada Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, 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 amor Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda Galera da segunda Pó Galera da segunda Pó Galera da segunda Pó Bora, Virginha Não abra sua boca Pra falar de mim Pensando que vai falar por aí Baixa a bola Aprende a amar Uma mulher Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ia amar Eu não quero mais Eu não quero mais Obrigado, eu passei no Maxi Ficha, ficha Ficha, ficha Minha do clube do 28 Do Tauá De fazer por aqui O que passa Outras eu não sou tão boba Cala sua boca Enfaiada aqui Amanhã você vai ver Três, dois, um Joga Joga Que fudeu Sabe essa música É pra você Ela chega a piscar Quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Obrigado, parceiro Maxi Ficha, ficha Já tá na área Já tá aqui no nosso poderoso E aí, Maxi Qual é teu som, vamos Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô É DJ, moleque Balinha do amor Alô, bicharia Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso Me curta e curta Sonho, bozinha Pra cima e grita Vem Joga Joga Canal O Guia Mix CDs Chegando o dia aqui Fala, meu parceiro A B também tá aí Fazendo a B Rubi, Rubi É o Rubi Rubi, Rubi Se brigar Os pits vão pegar Se brigar Pedrada vai roubar Vai Bora pit, pega Pega pit, pega Bora pit, pega Pega, pega Vai no caqueado No xingado Cacchiado Toma, toma, toma Mais um caqueado Da pantera Cor de rosa Vai no caqueado Da pantera Cor de rosa Vai fogo Vem bandido Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo Todo compassinho Você me perdeu Alô meu patrão Adeus Até o valor em mim Tá no rubi É Rubi Light Canta pra mim Bandida E a vantagem de chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Tudo que a gente conquistou Só um pouquinho de média Aqui no retorno Graditel Por favor Tô quase chegando em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher esperando Já tá com a cinta na mão Onde é que você tava Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá tarde Tocando Que a culpa não foi minha A culpa foi do Tiaguinho Que tava tocando Aí já viu É rock doido Que a culpa não foi minha A culpa foi do Tiaguinho Que tava tocando Aí o bagulho tá doido Joga a mãozinha Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima O Didi tá na área Tá com a culpa Tá com a culpa Tá com a culpa O Vimeira Ricardo Lá vem Pedrada Em dois mil e vinte e quatro Não tem pra ninguém Fora Vigia Todos os canhões Explodiu 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 Eu mudei, não sei se te quero aqui Já não é isso mesmo É difícil, mas eu vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei Já nem sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Vai bandido! Dois dias que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Pra aquela mulher que tá solteira de verdade Hoje tá curtindo o nosso rubi Deixa provar que esse é um Canta pro top do Pará! Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado Procurando perguntou onde cê tá? Perdo perdido com os criados Agora! Bruto nem pra! Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Penis, 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 penis Esse é meu marrento Só quem vai passar o carnaval solteiro aí! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! flopper! Davi você soubesse que vai passar o meu marrento Como é que é a parada Aloncinho? Vem, 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 vem Toma, lota, ca, ca Doçar, co tê se tê-a-deum Da Win, WL manda pra dê-a Mas quando cê ainda não para Vem, cê, ri, ri, ri millennials Começa... a putaria É festa maluca, só entra que sete chupas É o dia de YouTube, cara que te caduca Até que a boquinha chega, meu parceiro, responça E o bagulho vai ficar doido É o dia de YouTube, cara que te caduca É o dia de YouTube, cara que te caduca Conte quantas pedras que tu joga no astral É o fim, é o fim Te contar seu próprio mal No momento adequado que existia Me vigia, eu tô Não sabe, tu nunca vai colher Atenção no pensamento Antes de falar, você é o mesmo DJ Tadeu, tá aí comigo também Isso aí é o mesmo Tempo vem mostrar Que eu tô na minha tela Os filhos atrás Tambor de cem, tambor de cem Tambor de cem, tambor de cem Que cinquenta cantando na direção Quem não é, eu se esconde Quer feitar o nosso bonde Vai topar É a tropa do PQD No ataque quebrando tudo Já que quer pe... Tiaguinho Os mandados vai cair Os mandados vai cair Colômbia Minha galera vai chegando de voltão pra gostar Nosso poderoso de volta hoje Vigia E nessa feita aqui na casa Magníficos Pra você curtir Minha galera que tá na externa aí Pode chegar na portaria que vai rolar uma promoção Pra você chegar juntinho E não ficar de fora desse show Tambor de cem, tambor de cem, tambor de cem Tambor de cem e cinquenta cantando na direção Quem não, quem não é, eu se esconde Quer feitar o nosso bonde Tu só pode tá maluco É a tropa do PQD No ataque quebrando tudo Já que quer feitar o bonde Manda a imprensa sair De uma lá do Guanabara Os mandados vão cair Deixa tudo no escurinho, Ricardo Deixa tudo no escurinho aí Galera da externa Pode chegar na portaria A promoção Vinte minutinhos Vinte minutinhos Você vai pagar só apenas Dez reais na portaria Então, corre aí Garanta teu ingresso E vem curtir a pedra Rupi Deixa só os pins aí, Ricardo Agora O Miratão Ribeiro tá com a gente O Coco Louco de São Caetano tá aqui na área Aqui no Rubi Rubi Quem tá solteiro aí de verdade Quem vai passar o carnaval solteiro também Pode colocar a mãozinha pra cima Aê Vila é a barca, viu Jogo 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 Gratiteiro Rubi Light Obrigado meu parceiro Mau Mau, também tá aí com a gente E aí Mau Mau, esse é parceiro, esse é nosso, esse é Ele também meu parceiro, Pitbull também tá aí do ladinho e doidando tudo Joga, Joga Rubi Light Um dos maiores carnavais do estado, é em Vigia Tô na favelinha de quebradinha, curtindo o reggae com as parcerias Não vi ainda, naudinha, naudinha, naudia, naudia... Vim bandia Vim bandia Viola, Viola... Tô na favelinha de quebradinha Com o primeiro Vinha ela na ondinha Como é que ela tá hoje, hein, Gustavo? Tá na onda Já, já deixou! Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do John? Sobe, não tava na frente Vem ali o parceiro Jean Miranda, ele! Foi o parceiro Rinozinho, filho! Tu sabe o que cê esconde Tu chitara fura a olho da pedreira, meu irmão Quero te ver pelada Desperta o seu lado safado Cadê o Tadeiro? Ah, você mora Só não fica sem graça Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Calma, vida! Calma, vida! Tô voltando em Macapá! Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida! Aqui eu tenho a solução Invencimos! Veja pra assar tudo aí, galera! Toda a equipe, os guardiões da nave Já estão aqui do ladinho! Quica em mim, senta em mim Que eu... Frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem Olha aí, Edielson Tudo do ladinho Tá o João Pinturas Você que dá valor de pintar, não é verdade? Olha, quando volta pra empresa Tem que pagar dois pacotes No mínimo pra galera Não tem nada a ver se tu não tá bebendo Pra vigia! É o nosso Rubi na área E a galera vai chegando De voltão pra curtir O nosso poderoso chegando De volta Em vigia, meu irmão! Vou deixar sua bunda ardendo Senta com as tuas amigas Rebola com as tuas amigas Desce com as tuas amigas Sobe com as tuas amigas Senta com as tuas amigas Rebola com as tuas amigas Desce com as tuas amigas Sobe com as tuas amigas Um botão, o outro tira Um botão Jessinho do Tauá Hoje ele tá de berço Hoje ele tá com a perna Pedrada Um botão, o outro tira Já tem outro disputa Vou botar na pipoquinha Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Ela chega a pisca quando eu passo Ela vê mamãe não sei falar Peguei ela atrás do rubizão Bastarde tem viajou Só que ela faz muito bem Igual ela eu O lançamento oficial do bloco Eu sou rubi Da viajou o lendário rubi O nosso poderoso Mil pagode do virim Vou mandar um refrão Não preciso visitar Vou mandar um refrão O bagulho vai dançar Vem bandida Vem dançar Tá ok Tá gostado Então já gato dá Minha galera da série Tô bem da iguajão Só que ela tem De que ele tá na pressão Tava pera do rio Ó novinha senta a pão Olha a jogada que ela quer Todo mundo Vem bandida Só que ela tem A pegada que ela tem Minha pedrada Minha pedrada Calde Natal Calde Calde Caceta Dataria Kil che E a galera do Pauá também tá aqui. Cleucinho, tudo que ele toca é o Big Show de... Cleucinho, tudo que ele toca é o Big Show de... Lá vai fogo! Considerador! Lá vai fogo! 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 Agora! Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Olha o Ruby Light Fazendo som Fazendo som De Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pedrinha Moraes A festa não tem hora pra acabar Solte o corpo Descanse Até se cansa A alegria da noite É fazer, fazer Música da internet Olha o Skepman Olha o Skepman Me acha o Sabadão? Falteu o Encontro das Pedras Na Via Show Lançamento oficial do bloco Eu sou Ruby Leitário Ruby O nosso poderoso E mais um Pagode do Vim O Pagode vai ser doido hoje Via Show O Pagode do Vim 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 Bora vigia! O Pagode do Vim Por um sol de corpo Dança, dança A festa e cansa A alegria da noite É fazer, fazer vocês dançar Canal Riam Mixedez A referência em CDs Ao vivo no Pará O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai cheia Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa tem vovô Só nas mães mateladas Chega fim de semana Vamos beber dobrado Vovô se preocupa Com a farra Olha meu cheiro de esquadro Só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar Gessinho do Tauali tá de berço Hoje tá endoidando tudo a língua G E o Henrique de Ferrad comprou uma bota O primeiro Henrique de Ferrad comprou uma bota Falou a pegadora dela Do grau, prau, pro donpro Paulo Vai, vai, vai Do grau, prau, pro donpro Paulo Do grau, prau, pro donpro Paulo A gente pegou uma bota A praia vovô, praia vovô Oh, praia vovô A praia vovô não passou Eu te cantinha, mas me chamou Me esqueceu Só chata, vai passar na mão abaixo Ah, me vou lá, me vou lá, me vou lá Abra o dia, ah, ah Hoje o Tadeu vem fazer a pedra, meu irmão Tô invisível, tô invisível, tô invisível E ele comprou o motor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou com a favela inteira Que tá louca e toda perda Ela botou de estado no top E o ciclo que acaba com ela Óbvio, desceu parar Que ela quer hoje, pedrada Pedrada Para vigia Cheguei daquele jeito Conchurado e trajado Quando ela me viu Jogou de lado Falei, bebê, aqui é diferente Com a volta do DJ Guelso Consagrado Eu chamei a novinha pra dançar Capiceiro, aumenta o paredão Que o povo tá querendo Chama na catraca Chama no talento Essa novinha é malvada E vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra, pra, pra Pra, pra Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Eu disse pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra, pra, pra Pra, pra, pra Tô ficando pirado Vendo ela Bola pra cima Vigia